Olá! No vídeo de hoje eu vou te contar um pouquinho de como que tá a Inglaterra depois do período de lockdown. Então se for a sua primeira vez aqui no canal, seja bem-vindo mais. Não esquece de se inscrever e de ativar o sininho de notificações, porque aí você não perde vídeo nenhum que eu lançar por aqui. Já deixa o seu like, porque é muito importante. E claro, compartilha esse vídeo com todos os seus amigos, principalmente que estão com viagem marcada, aqui pra Inglaterra, que a gente se vê por aí. E aí, gente? Hoje o vídeo vai ser um pouco diferente com esse cenário, né? Porque eu decidi gravar aqui no quintal, porque a gente tá no verão na Inglaterra, tá um calor super gostoso. Então se você escutar de vez em quando um barulho de criança falando, carro passando, avião voando, é porque eu tô no quintal da minha casa. Então se foca aqui no assunto que eu vou fazer hoje, porque, gente, é um assunto muito importante. Toda vez que eu abro uma caixinha de perguntas lá no Instagram, tem sempre alguém me perguntando, querendo saber como que tá a Inglaterra agora. Se as fronteiras estão fechadas pros brasileiros ou não, como que tá essa situação aqui. Então eu vou te responder tudo no vídeo de hoje. O processo de reabertura começou em julho, mas eu confesso que nessa época tava um processo meio tímido, sabe? Agora em agosto, não. A gente já consegue ver pubs, restaurantes, lojas abertos pela cidade. Museus e cinemas estão começando a reabrir. Os que não reabriram ainda já estão se adaptando pra começar a atender ao público. Mas eu tô mostrando como que tá Londres, roteiros diferentes pra vocês poderem fazer na cidade, aqui no canal. Então se você ainda não for inscrito, já se inscreve pra você não perder nenhuma dica que eu lançar por aqui. Antigamente não podia ter grupos de pessoas caminhando pela rua ou indo em restaurante. Isso foi uma coisa que mudou. Então hoje a gente já pode encontrar nossos amigos em parques, restaurantes, pubs. Inclusive no quintal, assim, da sua casa. Também podemos dormir um na casa do outro, mas isso é limitado, tá? Pode ser somente um membro de cada família, né? Então eu posso visitar uma amiga minha e dormir lá ou vice-versa. Também pode ser feito isso com familiares. Antigamente a gente não podia visitar a casa das nossas famílias, mas agora a gente já pode fazer isso. E eu acredito que isso foi o que deu... que melhorou, né? A relação aqui das pessoas, porque tava todo mundo querendo encontrar seus familiares, querendo encontrar os seus amigos e agora a gente pode fazer isso. Uma curiosidade que eu percebo que vocês têm é em relação ao desemprego. Se teve algum planejamento ou algum plano do governo pra evitar que isso acontecesse aqui na Inglaterra. Teve um programa onde o governo iria ajudar as empresas que tiveram que fechar durante esse período da quarentena. E aí pra evitar que elas mandassem os funcionários embora, o governo iria pagar 80% do salário desses funcionários e a empresa iria pagar, se ela pudesse ou se ela quisesse, o restante dos 20%. Esse valor de 80% seria limitado até 2.500 libras. E com certeza, gente, isso tem ajudado muita gente aqui na Inglaterra. Só que infelizmente, muitas empresas, elas sentiram dificuldade, né? Durante esse período da quarentena, durante esse período do lockdown e tiveram que reduzir o seu quadro de funcionários e acabaram mandando muita gente embora. Só que por aqui, muita gente acredita e tem a esperança de que logo tudo vai mudar, né? Tudo vai se normalizar e as pessoas vão conseguir os seus empregos de volta. Um outro incentivo que começou a valer agora, no dia 1º de agosto, é o Eat Out to Help Out. Que é o seguinte, o governo tá querendo incentivar o consumo em restaurantes, né? Pra desenvolver, pra estimular a economia interna do país. E aí, ele tá pagando 50% da sua conta e isso funciona de segunda a quarta-feira. Você não precisa fazer nada. Simplesmente, quando a sua conta chega, vai vir lá com um desconto de 50%. O que precisa é o restaurante se cadastrar no site do governo pra poder participar dessa campanha. E aí, como é que você fica sabendo disso? Entrando no site do governo e vendo lá, né? Quais são os restaurantes que estão participando do Eat Out to Help Out. E isso é legal porque vale pra pub, restaurante, café e lanchonete. Inclusive, eu mostrei nos stories que eu fiz lá no Instagram, comprando milkshake no Five Guys e tive 50% de desconto. E, gente, eu realmente acho que isso tá incentivando mais as pessoas a consumirem, né? A irem nos restaurantes, pelo menos nesse período de segunda a quarta-feira. Os restaurantes estavam bem vazios e aí, nesse período, eu tô vendo que tá ficando mais cheio. Então, eu acho que sim, isso tá aquecendo a economia, né? Fazendo com que as pessoas consumam mais, pelo menos com comida. Então, já escreve aqui nos comentários o que você tá achando desses planos e dessas mudanças que eu tô falando pra você. Me conta também como que tá aí no seu país, se tá parecido com aqui ou se vocês ainda estão no período de lockdown, se tá começando a sair agora, que eu quero saber também. Mas agora, o que eu vou falar pra vocês é a pergunta que sempre me fazem aqui, que gera muita confusão, que é o seguinte. A Inglaterra está com a fronteira aberta ou não está? Brasileiro pode entrar aqui ou não? Então, vamos lá. Vou contar pra vocês como que tá a regra agora, no dia 11 de agosto de 2020. Frisei a data porque isso, gente, tá mudando a todo momento. Então, vocês vão sempre precisar acompanhar as mudanças que estão acontecendo. Qual é a regra agora? Toda pessoa que chegar aqui na Inglaterra, vinda de outro país, vai ter que cumprir uma quarentena, né? O que eles falam aqui que é um período de auto-isolamento por 14 dias. E aí, como que eles vão controlar isso? Tem um formulário que você precisa preencher antes de chegar aqui e você vai entregar na imigração. Sobre esse formulário, eu já fiz um vídeo explicando, eu vou deixar o card aqui em cima pra você acompanhar, caso você tenha dúvida. E aí, beleza. Você entrega esse formulário, dizendo onde que você vai ficar durante esse período de 14 dias. Só que há pouco tempo atrás, a Inglaterra criou uma lista de países que estão na exceção, que não vão precisar fazer esse período de auto-isolamento de 14 dias. E aí, foi isso que gerou muita confusão. Muita gente tá achando que se o país não tiver nessa lista, a fronteira tá fechada pra ele. Não é que está fechada. É que se você não tiver nessa lista, você vai precisar cumprir esse período. E aí, se você estiver vindo pra cá, eu recomendo que você entre no site do governo, que é gov.uk, pra ver qual é a regra pro seu país. Se você vai ter que cumprir esse período de auto-isolamento ou não. Eu não vou falar aqui a lista dos países, né, que estão nessa exceção, porque toda hora tá mudando. A Espanha, por exemplo, tava nessa lista, aí saiu, agora vai voltar de novo. Então, é uma confusão, toda hora muda. Então, eu recomendo que quando chegue perto da sua viagem, você entre pra poder ver, né, se o seu país você vai ter que cumprir ou não. E quando eu falo do seu país, é o país que você tá vindo de viagem, né, o país de origem. Não onde você nasceu. Não importa a sua nacionalidade, não importa o seu passaporte, se é europeu ou não. Vai tudo depender de onde você tá chegando. Então, se você tá com viagem marcada, né, aqui pra Inglaterra, e você vai ficar num período menor do que 14 dias, vamos dizer assim, você tem uma viagem marcada pra 7 dias. Possivelmente, você nem vai conseguir embarcar. A companhia aérea mesmo já vai dizer pra você que você não pode vir, porque você não vai ter tempo suficiente pra cumprir esse período de auto isolamento. Agora, se você tem uma viagem mais longa, né, de um mês, tá se mudando pra cá, eu acredito que você não terá problemas. Mas por que eu falei acredito? Porque nesse momento, gente, tudo pode acontecer, tudo pode mudar. Mas eu tenho vários relatos, né, de inscritos lá no Instagram que vêm falando comigo. Olha, eu consegui entrar, não tive problemas, foi só entregar o formulário, responder algumas perguntas que eles me fizeram, mas foi muito tranquilo. Mas eu sempre falo que tudo depende, porque, né, nesse período, né, de pandemia, as coisas mudam a todo momento. Bom, dito isso, eu acho que eu consegui esclarecer essa dúvida. Outra coisa que mudou aqui na Inglaterra foi em relação à utilização de máscaras. Durante o pico da pandemia, quando a gente tinha mais casos por aqui, só era obrigatório usar máscara em transporte público. Agora, depois do dia 24 de julho, passou a ser obrigatório também o uso de máscaras em lojas e supermercado. Mas pro restante, pra você andar na rua, pra você ir pra um parque ou ir em restaurante, você não precisa usar máscara, por enquanto. E quando eu falo em máscara, não precisa ser uma máscara, né, né? É que eles falam que pode ser qualquer pano que cubra o seu nariz e a sua boca. Mas nem tudo tá 100% por aqui, gente. Uma coisa que a gente tá encontrando dificuldade é encontrar banheiro público aberto pela cidade. Isso porque eles tiveram que reduzir a quantidade de banheiro, né, funcionando, porque eles precisam manter a limpeza, precisam garantir a nossa segurança. Então, às vezes, você tá andando, pelo menos isso aconteceu muito comigo quando eu fui pra Londres, então, porque eu passo quase o dia inteiro quando eu vou pra lá. E aí, eu vou procurando o banheiro, tá fechado. Aí, tem que ficar catando onde tá. E aí, quando você acha um aberto, mesmo que você não esteja com vontade, você vai logo pra poder garantir, né, porque você não sabe aonde que você vai encontrar outro. Mas aí, gente, eu tenho uma boa notícia pra você. Existe um site onde você pode descobrir quais são os banheiros que estão abertos perto de você. O nome desse site é o Lockdownloo.com. Eu achei isso muito fantástico, porque ele aparece justamente em todos os banheiros que tá ali ao seu redor. Eu descobri isso uma vez vendo os stories da Júlia que ela tava andando por Londres e falou desse site. A Júlia é uma guia que tem, que eu já fiz até um vídeo com ela. Vou deixar o card aqui em cima pra você poder assistir. E aí, ela deu essa dica, gente. Eu amei. Sabe que dica boa a gente precisa passar, né? Então, eu tô falando aqui pra vocês também, porque às vezes você pode não saber disso e tá desesperado atrás de um banheiro assistindo esse vídeo. Então, pronto. Entra aí no site que você vai achar o banheiro mais próximo de você. Uma coisa que eu reparei que mudou um pouquinho também por aqui foi em relação a essas redes grandes de cafeteria, sabe? O Costa Café, Café Nero, Preta Mangê. Como eles eram muito grandes, às vezes você tava andando pela rua e numa mesma rua você encontrava três Costa Café. Hoje em dia, eu não vejo mais isso acontecer, sabe? Eles escolheram. Se tinha três restaurantes numa mesma rua, eles decidiram abrir só um. E aí, esses outros dois estão fechados. Eu acredito que isso seja pela falta, né, de demanda. Ainda não tem muita gente consumindo café na rua, não tem tanta gente procurando. Eu acredito que quando voltar, né, o turismo normalmente no país, as pessoas voltarem a consumir mais, eu acho que eles possam reabrir. Bom, não sei. Vamos torcer aí pra que tudo dê certo. Já escreve aqui nos comentários o que você achou dessas informações que eu trouxe pra você. Se você tá com viagem marcada aqui pra Inglaterra, se teve que remarcar. Porque por enquanto, gente, não tem novidade de quando que vai terminar esse período, né, de auto-isolamento. Tão dizendo que vai ser pra novembro, mas não tem nada certo ainda. A gente não pode garantir nada. Então, eu quero saber quais são as suas expectativas. Se você gostou desse vídeo que eu trouxe pra você, se por um acaso você ainda não for inscrito no canal, já se inscreve e ativa o sininho de notificações, porque aí você não perde vídeo nenhum que eu lançar por aqui. Já deixa o seu like, porque é muito importante. E, claro, compartilha esse vídeo com todos os seus amigos, que a gente se vê por aí. Tchau! Oi, voltei só pra te lembrar que agora você pode ser membro do canal e ter acesso a vários benefícios exclusivos que eu vou fazer só pra você. Quer saber mais? Clica aqui na opção Seja Membro, que eu te explico tudinho. Agora sim. Tchau! Foi meio tímido, né? Mas agora, em agosto, posso dizer que as coisas já estão... Tchau, 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 tchau.